Vitória para ti Que o universo te ordena e o mar te obedece Quando ele fala até o inferno tem que se calar Quem é este que ressuscitou a Lázaro após quatro dias? Multiplicou cinco pães e dois peixes e andou sob o mar Pela fé eu posso ver agora o gaste de Deus Já posso contemplar Deus operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda a enfermidade agora eu orrendo cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus, o homem dos milagres já está presente Já encheu de glória este ambiente Já posso contemplar pelos olhos da fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade, câncer, acendo o espelhinho agora Veia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair e o mar vai se abrir Pois o homem dos milagres já está presente aqui Pela fé eu posso ver agora o gaste de Deus Já posso contemplar Deus operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda a enfermidade agora eu orrendo cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus, o homem dos milagres já está presente Já encheu de glória este ambiente Já posso contemplar pelos olhos da fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade, câncer, acendo o espelhinho agora Veia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair e o mar vai se abrir Pois o homem dos milagres já está presente aqui Ele já está presente aqui Ele já se faz presente aqui Ele já se faz presente aqui Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar Mas tu foste me buscar Não posso te deixar Não posso te deixar Não posso te deixar Não posso te deixar Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar de ti Eu não me suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Quantas vezes tu foste meu remédio Quantas vezes a mão amiga eu senti Quantas vezes foste meu advogado De uma causa perdida Quantas vezes eu não quis aceitar Tua vontade sobre meu querer Mas eu não tinha opção Se tinhas o melhor Se tinhas o melhor Para o meu coração Não posso te deixar Jesus Te deixar não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Não posso me afastar Não posso me afastar de ti Eu não suportaria Eu não suportaria Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Não posso me afastar de ti Não posso me afastar de ti Não posso me afastar de ti Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Nas lutas desta vida Em vez de ter vitória Todas elas eu perderia Nada pode me deter Nada pode me deter Basta a minha fé Para ver o meu milagre acontecer Basta a minha fé Para que eu possa ir além Do que os olhos possam ver Com minha fé Eu enfrento o amor de nós Com minha fé Não tenho medo de leões Com minha fé Mesmo estando no deserto Sigo o certo da vitória Com minha fé Com minha fé Com minha fé Com a minha fé Com minha fé Com minha fé Nunca me sinto sozinho Com minha fé Nada pode me deter Porque tudo é possível ao que crer Com essa fé, vou derrubar muralhas, vou vencer gigantes Com essa fé, vou conquistar vitórias, sumirei os montes Com essa fé, eu vou até o fim, o céu é o meu limite Com essa fé, o morto se levanta, o cego vê a luz Com essa fé, o morto se rende, em nome de Jesus Com essa fé, nada pode me deter Porque tudo é possível ao que crer Porque tudo é possível ao que crer Basta a minha fé É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobrir como é bom, ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo abençoado de Jesus Cristo A paz do Senhor, povo de Deus Estamos ao vivo Para dar glória, para glorificar, para exaltar, para bem dizer O nome santo daquele que vive e reina para sempre Ele é Jesus Cristo A partir de agora, conectados com os altos céus Para dar glória, para glorificar, para exaltar o nome daquele Que está no comando do universo Ah, você está sabendo, né Que você nasceu para vencer Mas antes, está no ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo A apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora do Jesus É lindo Lindo Lindo, 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 lindo Lindo, lindão Bom dia, pastor e a paz do Senhor Cumprimentando com alegria e a paz do Senhor Jesus A paz que excede todo entendimento Todo o povo de Deus Povo que é lindo, amado, abençoado Deus te abençoe em Cristo Aí na sua casa, no seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões Uma quinta-feira Cheia da bênção de Deus Exaltando o nome santo do Senhor Anunciando as suas maravilhas Você é um canal de bênção Então não perde tempo Envia aí esse link Compartilhando e abençoando mais vidas Muito bem, amados, queridos Vamos orar Vamos entregar nas mãos de Jesus Este culto no lar Igreja, ore comigo e com a pastora Anjo Dizendo, paizinho querido Deus amado, Deus maravilhoso Obrigado Senhor Por mais esta oportunidade de te servir De pregar a tua palavra Senhor De ensinar Senhor As tuas ovelhinhas, cordeirinhos Obrigado Deus Nós pedimos Pai que o Senhor tome este cútono lá em tuas mãos E através do teu santo e maravilhoso Espírito Leve ele ao encontro de corações Que precisam de reforço, de renovo Renova as vidas Pai Enche de alegria Os que estão tristes De esperança o desesperançado Abençoa meu Deus poderosamente As nossas moderadoras, moderadores Abençoa Deus as nossas ovelhinhas em toda a parte deste mundo Abençoa com poder, com autoridade, com multiplicação Deus os dizimistas, os ofertantes desta obra Os que pagam seus votos, fazem os seus votos Atende Deus a todos Para que saibam que esta obra é tua, nasceu em teu coração Abençoa Pai os que desejam abençoar esta obra Abençoa os que estão pedindo Senhor, aumenta meus lucros Para que eu possa abençoar a tua obra mais ainda Aumenta Deus, multiplica, estende a tua mão santa Cura as enfermidades Senhor, cura as enfermidades do teu povo E enche-os da tua santa e maravilhosa presença É isso meu Paizinho que nós pedimos e agradecemos No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Amém 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 igreja Amém Olha, essa igreja é linda viu Menina, essa igreja é linda demais É uma igreja de muito e bonitinha de Jesus E você é pão da vida? Diga sou Então você faz parte da igreja mais feliz da terra Vamos declarar então a nossa vitória em Cristo em Jesus Alô Meire Catarina, como é que você fala Meire Catarina Beijo no seu coração, alô Érica Sena Um abraço carinhoso para a Jane Pegado Que está aqui com a gente Alô Daniel Pegado Aí na Nova Emocional Deus abençoe vocês Débora Lima, como é que está? Tudo bem? Deus abençoe esse povo lindo, amado e abençoado de Jesus Cristo Alô Eliane Santana Deus abençoe, ela já botou Sou sim, pastora, sou pão da vida Muito bem, glória a Deus Olha, Esté Santos Como é que você está? Esté Juca Santos Pois é Deus é contigo Vamos abraçar com carinho nossas moderadoras Fabiana Maria que está em Recife Alô Silvinha Alô meu filho Um abraço carinhoso para Honória Félix Carlinhas Santos Irma de Cascais E Sinara Carneiro Moderando direto de Portugal Alô Monteiro Neura Monteiro Como é que você está? Alô Joyce Joyce Souza Alô Yara Melo Alô Kika Como é que você está Kikinha? Alô Silvinha Alô Lauro Israel Eita boa, abençoado Josi Salazar Alô Raimundo da Coto Olha a Raimundo da Coto aqui Amundinha Pão da Vida O Amor Eita glória dos seus José João E da Dona Expedita Da Nilda também Pois é né Quem tem amor tem amor E quem não tem não tem Mas Deus dá viu Deus dá Alô Diaconisa Ednei de Medeiros Moderando direto lá de Diatema no Estado de São Paulo Olha aí uma de Cascais Está aqui Jacqueline Komeniski Ednei Santos Direto dos Estados Unidos da América Pastor É o irmão Gleison Brick Chamado pastor Olha Ore por nós Estou começando a faltar gás É meu Deus Chega lá papai Chega com a tua providência Na vida dos teus filhos Deus Amém meu amor Meu amor Cadê meu beijinho? Olha Helena A benção Luquinhas A benção A benção Três anos O príncipe Está acompanhando Eita glória O nome dela? O Lucas Lucas Beijinho Lucas Eita Ramilta Lomo Alô Gilvânia Rodrigues Selva Souza As criancinhas Da Pão da Vida Pastor Olha Beijinho carinhoso Do pastor Chico Da pastora Ângela Um abraço carinhoso Cheio do Espírito Santo Para as criancinhas Para todas as umelhinhas Da Pão da Vida Nós queremos Para a vovózinha Para a vizavó E para a tataravó Três beijos Um do pai E um do filho E do Espírito Santo Na cabeça Na buceça E no coração Achou É Pastora ganhou agora Um pedestral novo aqui Que o Jomar fez Meu filho Ficou bacana Obrigada Jomar Estava pressando Jomar é quente Fez cinco Fez cinco De ontem pra hoje Eita glória Alô Denise Abreu Como é que você está Denise Alô Melissa Souza Alô Anceli É Anse Silma É Anse Silma Josafá Pai Senhor Darciano Um abraço carinhoso Para Adriana Carina Selma Dantas É o que vocês falam A Ana Carina Sua linda né Sua linda Fabiana Maria Deu um beijinho Na mileninha Deus abençoe Ana Lúcia E Valderó em Fortaleza Ana Lúcia Lá em Campina Grande Lá em Campina Alô Stephanie Alcântara Parecida Pereira Pai Senhor Alô Leila Almeida Como é que você está Leila Alô Denise Abreu Alô Seissa Didário Essa bota logo é Didário Alô Cleide Pereira Senhora Moda Sônia Inácio Moderando direto Nipira Sununga Do Estado de São Paulo Querida Salete A Pai Senhor O pessoal está digitando Com força hoje aqui viu Não dá nem para a gente Acompanhar Eu acho Eita glória Daniela Almeida Moderando direto De Salvador Bahia Alô Pão da Vida Salvador Pão da Vida São Luís do Maranhão São Luís de Janeiro Eita Deus Vitória da Conquista Em volta à Bahia Cristiane Como é que é Cristiane O que é Cristiane Alô Tatiane Milene Aparecida Pereira Pai Senhor Alô Ildis Alves Renatinha Tófoli Um abraço Beijo no coração De toda a família Tófoli Família abençoada Alô Tereza Duarte Eita glória Tatiane Mislene Vamos juntos Celebrar Amor Timonis Deus abençoe Com toda a família Querida Cristiane Alô Eligetane Do Cineia Do Encontro da Vida Padre do Carlos Irmã Amância Pai do Senhor É sim Alô Irmã Marília Lima Moderando direto Da China Irmão Renato Irmã Patrícia Beijo no coração Alô Cristiano Magesta Um abraço a Jairo Nazareno Alô Vovó Joelice Alô Ayrton Lá nos Estados Unidos Givanildo Meu amado Givanildo Um grande abraço No Grande Giva Tá lá nos Estados Unidos Da América Lá em Miami Muito bem Amados Queridos Um abraço Chiquinha Simons Jane Silva Fátima Ramos E Holanda Morgado Da Pão da Vida De Londres Na Inglaterra Meus amados Queridos de Deus O Salmo 124 Do versículo 8 Diz O nosso socorro Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra E você veja Que não é somente Este Salmo Davi escrevendo O Salmo 121 Ele dizia Leve meus olhos Para os montes De onde me virá O meu socorro Meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Por que que Os salmistas Gostavam de dizer O meu socorro Está no nome do Senhor Que fez os céus E a terra Porque quando você diz Que está no nome Daquele que fez Os céus E a terra Você já está dizendo Quem ele é Você já está dizendo Meu Deus é poderoso Ele fez tudo isso aí Será que ele tem poder? É Essa palavra É uma palavra Para você Tomar posse Para você agradecer Para você dizer Deus eu sei Quem tu és Eu sei Deus Que o Senhor Pode todas as coisas E nada Impede o teu agir Nada impede Senhor O teu trabalhar Nada impede Senhor Basta tão somente O Senhor Querer E olha Hoje É um dia Para você Tomar posse Desta palavra Em nome de Jesus O meu socorro Está no Senhor Que fez os céus E fez a terra Porque se tem uma coisa Que agrada a Deus É crente Que não tem dúvida Nenhuma De quem é Seu Deus Isso agrada a Deus Deus fica feliz Com isso Eu estava A poucos instantes Conversando com uma irmã Muito amada Muito querida Uma irmã Que eu quero muito bem A ela Ela é uma mulher De Deus Uma mulher Muito prestativa Muito carinhosa E ela estava Falando da dificuldade Que ela tem Para lidar Com a irmã dela A irmã dela Perturba muito ela A irmã dela Zomba da fé dela Zomba do pastor Zomba do pastor dela Zomba de tudo Tudo em relação A fé dela Basta ela Botar um hino Porque as ambas Moram Muito próximo Começa problemas E ela diz Pastor uma pessoa Me deu aqui Essa palavra Essa palavra De Ezequiel Capítulo 34 Eu vou ler Porque eu sei Que essa palavra Vai falar com você Eu sei Essa palavra De Ezequiel 34 16 E 17 A palavra diz A perdida A perdida Buscarei A desgarrada Tornarei a trazer A quebrada Ligarei Emendarei A enferma Fortalecerei E a gorda E a forte Vigiarei Apacentalazei Com justiça O 17 Quanto a voz Ó ovelhas Ó ovelhas Minhas Assim diz O Senhor Deus Eis que eu Julgarei Entre ovelhas E ovelhas Entre carneiros E bodes E ela disse Deus me deu Essa palavra Através de uma Mulher de Deus Eu digo Pois foi Deus Falando ao seu coração Quando Deus Quando Deus diz Que a desgarrada A perdida Buscarei A desgarrada Tornarei a trazer Essa palavra Para você Nesse caso Que a palavra de Deus Às vezes tem um sentido Para mim A mesma palavra Tem um sentido Para outro A direção de Deus Mas essa palavra Deus está dizendo Assim Olha Eu vou Eu vou Trazer você Para perto Dessa pessoa Aqui Por quê? Porque essa pessoa Não Está difícil Viver com ela Não está? Pois eu vou Botar você Na vida dela Vou botar ela Perto de você E ela Ela vai te Perturbar Ela vai te Te causar Enjôs até Mas você vai Suportar Porque a única Maneira dela A saber Que eu sou Deus Na sua vida E eu vou ser Suportando Não tem outro jeito Mas ela não está Quebrada Mas Deus está dizendo Eu vou emendar Vai emendar com o quê? Usando você Como instrumento Na vida dessa pessoa Mas pastor Será que Deus Deus vai me usar Deus vai fazer Com que eu Me constranja Vai fazer com que Eu sofra Para poder salvar Minha irmã Não esqueça Que Deus permitiu Que Saulo Que era Paulo E Silas Fossem presos Depois de levar Pea Para salvar O cacereiro E sua família E todos Que estavam presos Ali Deus permitiu Que Jeremias Sofresse Apanhasse Fosse colocado Na cisterna Na prisão Para salvar Israel Está certo ou não está? Está certo Então Deus permitiu Que Jesus O filho dele Fosse para a cruz Passasse pelas humilhações Que ele passou Para nos salvar Por que Deus Não pode usar você? Por que Deus Não pode deixar você Se machucar um pouquinho Para poder salvar alguém? Mas como é que você Vai salvar essa pessoa Vai ser um instrumento De Deus Na vida dessa criatura? Ó Boquinha de siri As afrontas A Francisca Souja está dizendo É para mim essa palavra Ó As afrontas Tudo aquilo Que essa pessoa Que te perturba E disser Você Caladinho Só no espírito Deus Eu estou entendendo Pastor do céu É difícil demais É Mas como isso agrada a Deus Jesus na cruz Ele diz Pai Perdoai Eles não sabem O que fazem Meu Deus E Deus está querendo Que você diga Perdoei Eu não sabe Que misericórdia Dessa vida Ah O teu Deus Não sei o que Senhor Tem misericórdia Não sabe O que é que está falando Não pai Porque se soubesse Estaria em teus pés A Bébora Lima Diz Mas dói Viu Dói Mas fique Você vai vencer No silêncio 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 A mulher Que tem um homem Que não é crente Suporte Ganhe ele Sem discussões Só com seu procedimento Porque quando você Xinga muito Uma pessoa Ela não responde Ele vai parar de xingar Até porque vai chegar Uma hora Que vai dizer assim Adianta não Adianta não Vou ficar calado Porque quem briga Quer brigar Quem briga Quer ter respostas Para poder ir Para cima de você É ou não é? Se você calar Existe um velho Adagio popular Que minha mãe Gostava de dizer Só briga dois Quando dois querem Se um quiser brigar E o outro não Não tem briga Então a palavra De Deus hoje é O teu socorro Ele vem do Senhor Que fez os céus E a terra Quem vai te defender Quem vai te honrar Quem vai te abençoar Quem vai te dar vitória É ele mesmo É Deus Agora no teu Silêncio Meu Deus pastor É É no silêncio É desse jeitinho Que você está vendo aí É Deus Que vai te dar vitória Essa palavra hoje É para o seu coração É para a sua vida Olha Se eu perguntar aqui Não tem uma pessoa aqui Que não já passou por isso Tem não Acima de 20 anos Tem não Quando se é criança Você enfrenta problemas De bullying na escola Aquelas crianças Que sem saber Nem o que estão fazendo Se tornam pessoas Insuportáveis na sua vida Quantas vezes A gente No momento de raiva A gente diz Mulher Homem Eu não suporto Essa pessoa Azumir Araújo Está dizendo Está sendo difícil Ficar calada Ficar em silêncio Mas olha Mas olha Deus está dizendo Fecha a boca E deixa eu trabalhar É difícil É difícil E você não sabe O pior É que quando uma pessoa Tem qualquer um problema Com você Quanto mais ela fala Mais você se pega Ela falando em você Eu não acredito não Eu não acredito Eu não acredito Que eu estou Suportando isso Deus Eu não acredito É assim ou não é Mas a palavra de Deus Está dizendo Helena Rodrigues botou Meu Deus Como é difícil Pastor Chico Chagas É Ângela Caraca Já botou aqui Eu pastor Todos nós passamos Por isso De ter alguém Na nossa vida Às vezes Uma mais pessoas Que a gente Não suporta Porque elas também Não nos suportam Sabe Eu já aconselhei Irmãs dela Dizer assim Pastor Quando meu marido Fala Chega me dar Uma rupil Assim sabe Como se a mãe Estivesse me catucando Eu não consigo Nem ouvir a voz dele Quando ele me liga Pastor Eu às vezes vejo Nem atendo Para não escutar a voz Eu falei Meu Deus Como é difícil A pessoa viver Na mesma casa Às vezes Tendo que dormir Na mesma cama Ainda tendo Que se relacionar Intimamente Com uma pessoa Que você não suporta Mas Deus Hoje está dizendo Assim Eu sou o teu socorro E sabe quem eu sou Eu sou aquele Que fez os céus E a terra Dá para você O que mais Deus está dizendo Eu fiz os céus E a terra E eu tenho O poder Para mudar Todas as coisas Deus está dizendo Eu tenho O poder De ordenar Olha só E uma árvore Sai daqui E lança-te no mar E ela vai Eu tenho O poder Para chegar Dentro da sepultura Após quatro dias E dizer Lázaro Vem para fora E vem para fora A palavra de Deus Hoje é forte Porque Deus Tem esse recado Para você Hoje Dizendo assim Suporte Porque o teu Suportar Só vai até onde eu quiser Quando ele não quiser mais Ele bota um ponto final E acabou A Ângela Caraca Diz Mas agora consigo Me calar Mas antes Pastor Batia de frente É E quando bate de frente É tudo que o cão quer Recebe em nome de Jesus Pastor Ângela Ô glória Esse é o nosso Deus Às vezes A gente quer entender A palavra de Deus Suportai-vos Só como Suportem Os irmãos Mas é suportai-vos Uns aos outros Talvez você Esteja nesse Momento em que Você é luz Na sua casa Você é representante Embaixador de Cristo No seu trabalho Por onde você tem andado E não tem entendido Os comportamentos Daqueles que Estão ao seu redor E talvez Essas pessoas São pessoas Até da sua família Como no caso Da irmã Em que o pastor Citou aqui Pessoas tão próximas Pessoas Que você ama Mas que Começam a se chocar Com você Especialmente Por conta Agora da sua fé Me fez lembrar Do meu irmão Chiquinho E no podcast Que eu fiz com o Chiquinho Recentemente Após ele Aceitar Jesus Né Estar vivendo Uma conversão Linda De total entrega Ao Senhor Ele me disse Que Quando começou O podcast E ele já estava Né Já começou a chorar Ele disse Que olhava Para mim Passou um filme Na cabeça dele Das vezes Que eu falava De Jesus Para ele E que ele Não entendia E que ele Se chateava E que a gente Se chocava Me lembrei Me lembrei Também Da minha irmã Márcia Porque no caso Com o Chiquinho Era eu Né Tendo que ter paciência Eu tendo que Suportar Eu tendo que Esperar o tempo Do Senhor Né Promover Um lindo encontro Com o Chiquinho Até ele entender Tudo aquilo que Eu pregava Para ele Mas no caso Com a minha irmã Márcia Era o contrário Era a Márcia Tendo que me suportar Era a Márcia Tendo que suportar A gente Eu me lembro De situações Que nós Márcia nessa época Morava No estúdio Que pai tinha E ela subia Para o primeiro andar E a gente ficava Eu e a pastora Jassanete Na época A gente não estava Ainda nos caminhos Do Senhor E ela subia Louvando E a gente ficava Criticando A gente ficava Com uma zombaria Pela ignorância Na verdade Essa Deus nos perdoa Por quê? Porque a gente Estava ignorante Na época E eu lembro Que a gente falava Até assim Se ela louvasse Pelo menos Um zino bonito Que pra gente Tudo incomodava Você entende Que a pessoa Que não está Na presença De Deus Tudo que vem De Deus Através de alguém Que está Ali Sabe Radiando a luz De Cristo Incomoda Irmãos É impressionante E como ela Foi quando o Senhor Foi quando o Senhor Fortaleceu Dizendo Você vai começar A ver agora O que eu vou fazer E aí Jesus Pegou a gente De jeito Então o que eu quero Dizer com isso Às vezes a gente Vê esse Suportar O outro Né A zombaria A gente Com quem Livre do mal Orando O dia de eu ir pra casa Com raiva dele Dizendo Deus Ele não quer nada Com o Senhor Não E Deus tratando Comigo Que discípulo é você Ângela E só porque Ele não te ouviu Hoje Não concordou Com você Pronto Você está chateada Quer que eu pese Minha mão sobre ele E as vezes Que você me negou E as vezes Que eu enviei Pessoas pra pregar Pra você E as vezes Que eu perguntei Se você me queria E você disse Agora não Era assim Ou não era Então a gente Só olha O nosso lado A gente Percebe Sempre Tô muito doloridinha Mas a gente Não sabe O que a gente Já fez E como Deus Tratou conosco E nos usou Também pra tratar Com outras pessoas Márcia foi moldada Por Deus Pra suportar Uma família Que ela pregava E a gente Não queria nada Com Jesus Que ela convidava Pra ir pra um culto Quantas vezes Minha irmã Márcia Foi no meu trabalho Me chamar Pra ir pra um chá E eu inventava Mentira Eu inventava história Eu contava mentira Pra não ir Pra chupuxar Não tinha nada Pra me fazer Ah eu tenho compromisso Ah eu tenho isso Tinha nada Mas Jesus sabia Eu não queria ir Quantas vezes Não é Então assim E ela lá Ia lá E orava por mim Ia lá E entregava uma palavra De Deus pra mim Agora Deus Imagina como foi difícil Pra ela E eu lá Parecendo assim Sabe Ela falando as coisas Parecia que eu não tava entendendo Era nada Eu acho que eu não tava A mim Mas Jesus não desistiu De mim Como não desistiu De você E como não desiste Daqueles que ele Quer Que a sua graça Alcance E através Da sua vida Hoje Eu vejo que Esse nosso Calar Sabe Pra representar Cristo E se Muitas vezes Só Só falar E Depois Simplesmente Nos ausentar Pelas palavras E esperar Deus trabalhar A gente vê O promover De Deus Pessoas que antes Zombavam de mim Que eu vim saber Até depois Glória a Deus Porque como eu ainda Não tava moldada Na época Podia ser Quando quisesse Lá tirar a satisfação Mas gente Que dizia Essa menina Chegava pra minha cunhada E dizia Meu Deus Que que aconteceu Com essa menina Que lavagem cerebral Foi essa que fizeram Com essa menina Ela deixou tudo Abandonou É sério Abandonou o trabalho Essa menina Só quer viver na igreja Eu enfrentei isso Na casa da minha sogra Eu enfrentei isso Com meu esposo E hoje Hoje estão tudo aí Aleluia Um homem crente A família agora Pedindo oração Esse mesmo povo Que sabe Que um dia não ouvia Que um dia zombava Que um dia Acho que achava Que tava perdendo tempo É o mesmo Que na hora da luta Liga pra gente E diz Ei, ora por mim Você pode passar aqui em casa Por quê? Não é porque a gente É alguma coisa É porque a gente serve É um Deus Que é grande demais Poderoso demais Pra fazer todas as coisas E que tenha o seu tempo perfeito De agir em tudo Então hoje eu creio também Que essa ministração É pra você ser encorajado A continuar confiando Que Deus tá agindo Você pode não estar vendo Mas sabe aquele coraçãozinho Assim de pedra? Uma pancada não quebra Não vai Deixa lá Já já se despedaça Todinho E vira um coraçãozinho De carne Porque Deus Transforma Ele é poderoso Quando você vê Alguém assim Terrível demais E quando eu falo Disso é de pessoas Como a irmã falou Que é pessoas perto dela Dentro Dentro da casa Tão próximos Sendo da família Você diz Eita Jesus Você tá usando essa vida Pra tratar comigo Obrigado Jesus É aqui Que a minha postura Cristã é testada É aqui que eu sou Forjado no meu caráter De quem te serve Ó Deus É crente Aí vão ver É crente Realmente Deus tá fazendo Né Daniela Deus tá fazendo Muitas situações Muitas vezes Eu falava Deus Pega essa pessoa Trata com ela Jesus Eu tô tratando É com você Eu tô usando ela Pra tratar com você Também Ângela Aí eu Ai Deus Me ajuda Porque é difícil demais Vocês lembram Daquela história Que eu contei uma vez Eu dentro de casa Meu marido falava assim Olha Quer ser crente Tá bom Dá pra igreja Mas trabalha E aí um dia Eu pedi Gente Dois reais Dois Mesmo na época Que eu pedi Pajô Não dava pra comprar Acho que um todinho Um todinho Dá pra comprar um todinho E ele olhou pra mim Assim Com aquela carinha Assim De quem Deus tá dizendo Eu vou te dar um não É através dele Aí não tem E eu dentro de mim Jesus Eu sei que ele tem Não tá relar Essas coisas tão bem Não Mas tinha E aí eu no meu coração Quando ele saiu Eu disse assim Senhor Olha o que o homem Disse pra tua serva Deus E o bem crente Jesus Jesus Trata com ele Olha o que o homem O não dele O não dele pra mim O Senhor No meu coração Filha Eu estou tratando É com você Nossa gente Naquela hora Eu fiquei Como assim Senhor O Senhor disse Por que Se tudo que você Precisar No seu deserto Você for buscar nele E ele te dá Eu vou tirar dele também Eu não Não Jesus Então tá bom Deixa eu passar meu deserto Aqui do jeito que o Senhor quiser Não tira dele não Porque o Senhor ainda Tá usando ele Pra fazer aqui A manutenção Aqui em casa Então era Deus Dizendo pra mim Você entregou Sua vida pra mim Eu te coloquei Eu te coloquei Num deserto Pra ser dependente De mim E você tá querendo Recorrer ao seu marido Você tem que confiar em mim Eu dou não Através dele E se você insistir Eu tiro dele Ai Jesus Então tá bom Tá tudo certo Eu já entendi Aí se tirar dele Falta mais Aí o negócio Apertava de vez Né Então era um Tratar de Deus Comigo Eu não sei Por que o Senhor Está nos dando Essa direção agora Dentro disso É porque em mãos Tem coisas que Deus Vai tratar Conosco E vai usar pessoas Pra tratar conosco Pra dizer agora Você é crente Você não vai mais Responder do jeito Que você quer Você é crente Você não vai mais dizer Eu vou rodar Baiana aqui Não tem que me calar Eu não levo desaforo Pra casa Não, agora você é crente Você vai deixar Deus trabalhar Você vai deixar Deus te justificar Você é crente Esses dias As meninas falando Eu me fiz lembrar Não sei por que Mas contar isso Pra que Deus Na sua direção Poderosa Falei num específico Com alguém Eu dizendo Gente Até com o Juninho A gente ainda Carra do pai Esses dias Mas os irmãos Fomos entregar Também O almoço Para os moradores De rua E aí eu falando Pra eles Eu dizendo Gente Quando o deserto É nosso deserto Não adianta não Não adianta não Porque O nosso socorro Vai vir de onde? É do alto Ninguém vê a gente Ninguém escuta a gente É impressionante Como as pessoas Nos esquecem Porque esse deserto Que o Senhor Nos conduz É pra gente Aprender a ser dependente Dele Pra você entender Que esse socorro Que você tanto precisa É daquele Que vê você Em todo lugar E que te socorre Em qualquer situação É o socorro De Deus Que fez os céus E a terra E eu me lembro Que eu conversando Com os meninos Gente Vocês não tem noção O que é isso Certa vez Um irmão da igreja Obreiro bem próximo Da gente Chegou pra mim E disse Angelo Não entendo Por que o pastor Não te ajuda Isso com o meu carro Todo batido Sem retrovisor Ele estava querendo dizer O que? O pastor ajuda Todo mundo Será que o pastor Não está vendo Que você Filha dele Está passando Essa dificuldade Aqui Eu disse Ele não vai enxergar Ele disse Por que? Eu disse Porque o deserto É meu Meu esposo Não enxerga O deserto É meu Pai entrava E saia Gente Ele podia até ver Mas ele não conseguia Enxergar a necessidade É Eu na minha casa Meu esposo chegava Encostava a caminhonete dele Lá arrumadinha Toda bonitinha Do lado do meu carro Todo batido E saia como se Ele não tivesse vendo Do nada Eu dizia Deus O que é isso? O deserto é seu Ângela É o meu trabalhar Nesse momento Na sua vida E quando você Entende isso Você aceita Você consegue Você consegue Compreender O que que Deus Está promovendo Naquela situação Eu disse Eu disse Eu aceito Eu aceito E vou ser feliz Aqui nessa jornada Do meu deserto Com todas as providências Do sobrenatural Do Senhor Eu vou viver isso E foi assim Sabe Então Talvez Né José Você esteja aí Brigando com alguém E Deus dizendo Eu estou usando ela Para te mudar Fazendo você entender O que que é Bem dizer Quem te maldiz O que que é Amar quem te odeia O que que é Orar por quem te persegue Uau Que coisa incrível É E o que que é Esperar em Deus Então seja Como for a sua situação Seja porque é Deus Usando alguém Para tratar com você também Ou seja Porque realmente É Deus Dizendo A quieta Em teu coração Porque eu sei Como trabalhar Na situação E eu vou te justificar Diante desse levante Diante desse inimigo Diante dessa maldade De toda forma O nosso socorro Vem de quem Do Senhor De toda forma É o Senhor Quem faz É E Ele continua Fazendo as nossas vidas Então eu creio Na bondade de Deus Na fidelidade do Senhor Neste dia também Ministrando aos nossos corações Seja Ricamente Abençoado Por Deus Em Cristo Amém queridos Uma irmã aqui no Instagram Perguntou Pastor Eu queria Mandar uma oferta De amor Para a igreja Como é que eu faço Aí eu coloquei O pix da igreja E ela disse Eu tentei fazer Aparecia uma mensagem Dizendo que o pix da igreja Mudou Não Não mudou Olha Acabei de fazer um pix aqui Só para testar Olha Fiz Deu tudo certo Agora deixa eu explicar O CNPJ da igreja É 32 006 360 Aí 301 Que é 1000 contra 97 Agora não pode ter traço Nem acento Sim Se você botar um traço Um acento Não dá certo É tudo emendado 32 006 360 Aí você bota mais 301 97 Pode fazer que dá certo Eu acabei de fazer Porque ela disse Aqui eu fiquei preocupado Não mudou O pix não mudou É o CNPJ da igreja Pão da vida E olha Debaixo dos vídeos Todos os vídeos Tem as contas da igreja Para quem quer ofertar Qualquer uma dessas contas Que você ofertar Vem para a igreja Tá bom Deus abençoe A irmã Débora Lima Ela está dizendo Pastor Eu enviei uma oferta De amor para a casa do pai E fui muito abençoada Amém Glória a Deus Porque é uma obra santa Né É uma obra santa Viu Pronto Aí Agora eu quero só dizer Uma coisa para você Tem que ter amor Né E para ter amor Tem que suportar Né Vamos ouvir A Claudinha Fernandes Cantando O homem tem que ter amor Bora Eita Deus Cadê Solta aí Eita glória Eita Jesus poderoso Meu Deus Olha aqui no lindo Malone Tem que ter Tem que ter Tem que haver Humildade Porque se não tiver Todas essas qualidades Como é que vai morar Na eternidade Tem que ter Tem que haver Amor Tem que ter Tem que haver Humildade Pois se não aprender Todas essas qualidades Como é que vai morar Na eternidade Eita Deus! Fé, força e foco, Deus abençoe. Alô, Sheila Lopes. Fabiana, espira fundo, igreja, enche os pés da glória bem alto. Aleluia. É isso aí, Fabiana. Alô, Chiquinha, sai, irmãos. Pois se não aprender todas essas qualidades, como é que vai morar na eternidade? Se não suportar, como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor. Tem que ter, tem que haver humildade. Porque se não tiver todas essas qualidades, como é que vai morar na eternidade? Tem que ter, tem que haver amor. Tem que ter, tem que haver humildade. Pois se não aprender todas essas qualidades, como é que vai morar na eternidade? Alô, Maria Eduardo Ferreira. Alô, Anaíldes. Alô, João Miriam Ferreira. Beijo no coração. Elis Regina. Deus abençoe sua vida, Elis Regina. Muito bem, amados, queridos de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe este dia, esta quinta-feira abençoada. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para a irmã Ângela Fontenelle. Ela mora em Fortaleza. Essa mulher aqui, linda, maravilhosa, serva de Jesus. Um abraço, querida Ângela Fontenelle. Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Alô, Rainene. Como é que você está, Rainene? Tudo bem? Vamos trazer conselhos e testemunhos para a glória de Deus. É o meu trabalhar. Peraí que aqui eu tenho que tirar o YouTube para dar certo. Pronto, agora vai dar certo. Vamos lá. Então, boa tarde, a paz do Senhor. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Tenho acompanhado vocês na rede social, Instagram, YouTube. E confesso que tem aumentado muito a minha fé. Glória a Deus. Em momentos que eu quero parar, quando eu ouço uma pregação, até mesmo um conselho, né? O pastor Daniel é com as pessoas. Eu fico mais motivada de seguir em frente. Mas é que eu estou em uma luta no meu casamento já faz quase um ano. Meu marido, ele é desviado. Eu conheci Jesus através dele. Hoje eu estou na obra. Ministério Pentecostal é Benézia. Participar de departamento de senhoras. E é uma luta. Está sendo uma luta. Eu com o meu marido, sabe? Finalmente ele tem ficado muito bruto, muito ignorante. Tem me tratado muito mal. Chegou um tempo que ele viajou para fora para trabalhar. E depois dessa viagem ele voltou outra pessoa. E quando ele voltou eu peguei no celular dele o contato de mulheres. que ele estava tendo caso lá. Em nenhum momento eu assim me separei, sabe? Eu orei ao senhor, pedi forçar o senhor. No momento em que eu vi, eu não fiquei eu mesma em mim. Eu queria fazer besteira com ele. Mas a graça do senhor e a misericórdia, ela chegou primeiro na minha vida. Manda já aqui o alô para ela. Estou aqui. Confesso que, como o pastor falou hoje, né? Eu estou fazendo testemunho, tipo, o que a gente planta, a gente colhe, né? Isso. Então, meu marido, eu já peguei traições no celular dele, várias coisas. E hoje não é nem tanto isso. É o jeito que ele está me tratando com muita brutalidade, ignorância dentro de casa. Ele age como se eu não existisse, como se eu fosse um lixo. Só me procura naquela hora e tchau. Então, quando é para mandar fazer alguma coisa. O meu filho também não é bruto. Meu filho tem 10 anos. Meu filho chegou até a mandar eu deixar ele. E assim, eu oro. Esse dia eu tenho orado nele, ele dormindo. Então, a brutalidade dele para comigo está demais. Sabe, cada palavra que dói mesmo. E eu confesso que eu estou um pouco com o coração duro, né? Endurecido. Por conta de palavras que ele lançou sobre mim, sobre a minha vida. Humilhações. E eu queria um conselho na parte do pastor. Que ele viesse da direção da parte de Deus. Porque verdadeiramente Deus é na vida desse homem. Amém. E eu tenho um conselho para lhe dar. Ainda ontem eu aconselhei uma irmã assim. A irmã é engraçada, ela é muito feliz. Mas sofrendo muito do mesmo jeito que você. Ela disse, pastor. A história do sapo que virou príncipe comigo foi diferente. O príncipe virou sapo. Porque quando namorava comigo era um amor. Menino era uma maravilha. Vixe. E depois de casados, nós temos só dois anos e pouco de casado. O homem se transformou. Ficou terrível. E aí eu dei um conselho a ela. Que eu já tinha dado a outras mulheres. Se você obedecer a palavra de Deus. Você vai ver se cumprir. O que Deus está dizendo na sua vida. Ganhar o seu marido. Ganhar para Deus e ganhar para ser o seu esposo. Porque tem muito homem do lado de mulher que não é marido dela. Está lá só ocupando espaço. Por que não é? Porque não age como esposo. Se não age como esposo, não é esposo. Eu disse a ela, olha. Nos deveres das mulheres e dos maridos cristãos. Em 1 Pedro 3. Deus diz semelhantemente. E vós mulheres, se ele submissa a vossos maridos. Para que também, se alguns deles não obedecem a palavra. Sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. E ela disse. Pastor, mas meu marido é crente. Eu disse. Seu marido é crente, mas não obedece a palavra. Por isso que a Bíblia não diz que não obedece a palavra. Porque o crente que é crente e obedece a palavra, ele é esposo. E ele segue a palavra de Deus de Efésios capítulo 5. Quando Deus diz. Vós, maridos, tratai a vossa mulher com amor. Como Jesus Cristo trata a igreja. Pastor, ele é crente, mas não obedece a palavra. A palavra está dizendo. Não obedece. Não obedece a quem não é crente. E os que são crente, mas não obedece a palavra. Ele não se engana, não. Tem muito homem aí que só é crente na hora de ir para o culto. Pega na mão da mulher, entra na igreja de mãozinha dada. Abraça a mulher. Sabe? Quando o pastor diz. Olhe para a sua esposa. Ele abre o sorriso dentro de casa. Menino! É um rinocerante. Aquela bocona daquele tamanho só para dizer besteira. Então, a palavra de Deus diz o quê? Ganhe sem palavras. Deus está dizendo calada. Tinha uma irmã que ela era casada com... Era não. É. Graças a Deus, casada com um crente. Esse crente é obreiro da casa do Senhor. E a mulher já tinha falado até com o pastor, que aconselhou ele. Ele melhorou uns dias, depois piorou de novo. E ele melhorou e disse a ela. Olha, da próxima vez que você procurar o pastor para falar da nossa vida, Manda, eu vou te deixar. Deixo você e deixe a igreja. Ela calada ligou para mim e disse, mas estou aí agora. Ele está pior que eu que era. E agora eu não posso ir porque ele ameaçou. Que se eu for, me deixa e deixa a igreja. E eu não quero ver longe da igreja. Que ele... Ele dentro da igreja, desse jeito, imagina fora. Eu disse o seguinte. Você faça tudo para ele calada. Porque quando a mulher vive com um homem muito carrancudo. Boca de concreto, rosto de concreto, não sorri, não faz nada. Está mal satisfeito com tudo. O correto é ela ficar triste também. Está aqui o seu comer. Cumpra suas obrigações. Está aqui. Almoço, café da manhã, almoço, janta. Sua roupinha lavadinha. Mais a cara. O que foi? Nada. E orando, dizendo, Deus, toca o coração dele. Toca o coração dele, Senhor. Toca o coração dele, Pai. E faz ele entender que eu sou um ser humano. Que eu sou tua filha. Deus, faz ele entender que eu sou tua filha. E que eu sou muito amada pelo Senhor. Eu quero que o Senhor coloque nele pelo menos 0,1% do amor que o Senhor tem por mim. Coloque no coração dele. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Por quê? Porque é cumprimento da palavra. Quando Deus diz, ganhe o seu marido sem palavras, não é você que vai converter ele, não. Porque você não tem poder para converter nem você, nem eu a mim, nem a pastora Angela, ela. É Deus que vai fazer a obra. Mas Deus vai fazer a obra quando nós obedecemos a palavra. Aí essa irmã que eu aconselhei, ela ficou bem calada. Aí ele procurou a mãe dela, a sogra. É, fulana, anda triste. Estou com medo dela pegar uma depressão. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A mãe dela, crente, sábia, falou assim, não é você que está maltratando minha filha. Não é alguma coisa não que você está fazendo, que ela está desgostosa, porque ela é uma pessoa tão feliz. Ela era bem extrovertida, né? Passou mais ou menos uma semana, ele não aguentou o silêncio dela. E ela disse, você quer mesmo saber por quê? É porque você me trata como se eu fosse tua escrava. Nem escrava é tratar do jeito que você me trata. Porque, irmãos, olha, eu sei que tem muitos homens aqui me assistindo. Wagner Charlotte, acabou de entrar o nosso pregador Wagner Charlotte. Muitos homens estão aqui me assistindo. Eu sou muito assistido pelos homens também, embora a grande maioria sejam mulheres. Mas eu quero dizer para os homens que o segredo de você viver bem com a sua mulher é você entender. Eu estou dizendo entender, compreender, botar na sua cachola, na sua cabeça e no seu coração que Deus fez a mulher um ser extremamente sensível. Aquilo que para você não é nada, para ela é muita coisa. Uma palavra que você escuta e nem liga para ela, fere como uma espada afiada. A mulher é muito sensível. Ontem mesmo eu estava aconselhando o irmão Adriano Medeiros, que é Manu, está grávida e eu dizendo, Adriano, nesse momento você aprenda a lidar com a sua esposa. Porque a mulher quando está grávida, a sensibilidade dela aumenta 100%. Demais. Não é não? É sim. A sensibilidade da mulher grávida aumenta tanto que quando ela tem uma dozinha, ela acha que está doente. Tem mulher que sente a criança no seu ventre e pensa que está doente. Não é doença, é bença. Tem mulher que fica aquela carinha de doente. Você não está doente, você está abençoada, você está com a criança no ventre. Deus abriu sua madre. Então, se o homem entender a sensibilidade da mulher, ele vai pesar as suas palavras, porque ele sabe que vai ferir ela de uma maneira terrível. Ele vai começar a meditar nas coisas e vai entender isso. E olha, vou dizer uma coisa a vocês. Uma mulher quando ela fica calada, Meu Deus, ela mexe demais com o homem. O homem fica preocupado. Ela bota uma pulga atrás da orelha dele. Ele fica pensando, eu digo você porque eu sou assim. E eu principalmente, porque a minha nega é pá, é tocha. Eu vou chamar ela de nega tocha. A minha nega é tocha. Então, quando ela fica calada, eu fico perturbado. Por que ela está assim? Ela não é assim. Irmãos, e Deus faz as coisas perfeitas. Um tempo desse, pastor Magno Pereira, Deus abençoe nosso pastor lá do bairro Barroca. Daqui a pouco vamos já mostrar a ação. Já está aqui, pastor. A pastora Anja, junto com as irmãs do Amor e Ação, junto com o pastor Magno, sua esposa fez uma ação social muito bonita lá no bairro Barroca. Vou já mostrar, pastor, aqui. A minha mulher estava muito agitada. Eu peguei a metade de um comprimidinho para dormir, botei no suco. Aí eu disse, sabe, agora eu vou botar esse comprimido todo. Logo que ela era muito agitada, puf. Menina, ela deu uma capotada. Acordou no outro dia, fora da hora. Eu levanto, nega, 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 e passou o dia todo assim, meio a lelé. E eu descobri que Deus coloca a pessoa ideal na sua vida, porque como ela ficou assim, meio a lesadinha durante o dia, eu digo, não, não quero ela assim, não. Quero ela mil por hora mesmo. Porque você, quando fica calada, mulher, você mexe com o marido. Pastor Magno está dizendo, foi coisa linda a ação social. Você mexe com o seu marido, ele fica perturbado, ele fica pensando, o que será aí? Aí ele tem que entender que você não está feliz ao lado dele. Porque assim, tem homens, como também tem mulheres, que ele sente alegria e machucar, sabia? Quando ele diz aquelas palavras, ele quer machucar. mas quando ele percebe que esse machucado tirou alegria, trouxe tristeza, ele já começa logo a pensar que a mulher vai largar ele, começa a pensar nas coisas, ele começa a ficar perturbado. e muito perturbado. Então, faça como Deus está mandando, responda com seu silêncio. Muito bem, amados, vamos trazer agora a ação social realizada no último sábado pelo amor em ação na liderança da pastora Angela Berti. Vamos assistir para a glória, deixa eu tirar esse fundo musical aqui, vamos assistir para a glória de Deus. veja o que é que a pão da vida faz nas cidades onde tem pão da vida. Música Estamos mais uma vez aqui na igreja Pão da Vida Barrocas para realizar mais uma ação social e dessa vez com um motivo muito especial. Está sendo uma tarde dedicada especialmente para as mamães. Música Mais de 50 mamães foram beneficiadas. Uma tarde recheada de amor e cuidado. Foram entregues cestas básicas leite da fazenda do pai roupas serviços de beleza como manicure cabeleleira e design de sobrancelha além de um cantinho especial de oração. É muito gratificante a gente chegar aqui e ver que realmente existe o amor em ação é um projeto realmente de Deus eu comecei a acompanhar a igreja pão da vida em 2018 e de lá para cá eu enviei várias caixas para ajudar nessa ação social. A primeira ação que eu fiz aqui foi em Nova Esperança mas não foi grande igual essa porque foi uma coisa assim que estava começando agora a pastora Ângela tem aqueles mimos né tem tempo de estar organizando melhor porque a vez que eu vim a gente fez uma coisa assim meio que de surpresa então assim para mim é uma honra estar aqui hoje participando já chorei muito eu sou muito chorona mas não tem como não chorar né é muito é muito lindo você ver o amor da igreja pelas pessoas que realmente precisam. Por trás de cada detalhe e cada gesto de bondade está uma equipe dedicada de irmãos voluntários guiados pelo espírito de servir e pelo desejo genuíno de fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Eu sou muito feliz em participar dessa ação social para fazer as mães mais felizes né esse tempo assim de das mães elas levantam a autoestima porque muitas vezes elas são tristes cabisbaixas devido ao dia a dia né da vida delas e aí estão ficando lindas produzidas né já faz dois anos que eu participo dessas ações sociais para mim é um prazer uma honra para a glória de Deus fazer as mães felizes assim como elas estão se sentindo Eu me sinto muito feliz em poder semear na obra do Senhor é quando eu venho eu sinto uma alegria sabe Manu no meu coração porque a gente pode estar abençoando pessoas com o dom que o Senhor deu pra nós né a gente podendo ver mulheres felizes que a gente sabe que quando toca na beleza as mulheres elas é uma coisa que elas gostam muito e aí quando a gente consegue fazer esse trabalho eu me sinto muito grata por poder participar né e ver as mulheres felizes com o trabalho que a gente faz uma sensação de como é que eu posso dizer de gratidão né por estar participando mais uma vez a gente vê muitas mulheres necessitando desse cuidado do cuidado da beleza principalmente de oração elas necessitam elas têm aquela necessidade e quando a gente vai orar por elas e tudo a gente sente aquela carência né de uma oração de um abraço e assim é muito gratificante mais uma vez participar e aí a Pão da Vida sempre proporciona né esses momentos de gratidão para as mulheres é muito bom eu fico como é que diz lisonjeada mais uma vez participar desse momento a Igreja Pão da Vida é uma igreja que acolhe uma igreja que espalha amor compaixão e solidariedade somos uma comunidade pronta para estender nossas mãos e nossos corações para aqueles que mais precisam na Igreja Pão da Vida esse amor e apoio são abundantes pois temos a missão de transformar vidas através da palavra de Deus muita gratidão né felicidade primeiramente porque Deus proporciona tudo na vida da gente fiz sobrancelha fiz cabelo e até roupa Jesus mandou né estou me sentindo bem fiz sobrancelha agora cabelo estou me sentindo bem escolher a roupa também não eu vou escolher a roupa que é da minha nora eu vou escolher maravilhosa estou muito agradecida pelo pastor ter dado esse convite isso é essa ação é uma alegria para a gente né porque às vezes a gente está em casa triste que nem o meu caso né faz pouco tempo que eu perdi meu filho eu adoro estar na presença do Senhor Jesus é maravilhoso é gratificante estou me sentindo maravilhosa com a paz de Jesus e com minha feirinha com minhas coisas estou me sentindo feliz demais o que a senhora ganhou hoje aqui na ação social ganhei a feira ganhei leite e carinho amor todo mundo esteve aqui para nós na glória de Deus glória a Deus aleluia Jesus eu penso uma ação como essa envolve muitas pessoas né é um trabalho desde a ornamentação da igreja a limpeza da igreja e hoje nós estamos proporcionando aí esse dia especial para as mães hoje nós estamos beneficiando 50 famílias né inclusive vamos estar distribuindo também cestas básicas leite também que vem diretamente da nossa fazenda do pai e essa comunidade tem sido abençoada poderosamente né através do reino de Deus do evangelismo pão da vida e através dessa ação social como eu já falei hoje especial para as mamães que tem vários serviços também disponibilizados para elas hoje como ajeitar o cabelo a unha dar um dia especial para elas pois todas as mães merecem um dia assim elas que são guerreiras trabalhadoras principalmente essas de comunidade que a gente sabe que é uma realidade um pouco diferente mais dura mais difícil de algumas outras então nós ficamos muito felizes alegre mesmo com todo o pessoal e é uma equipe muito grande diga-se por passagem para que isso venha a acontecer e quando nós assistimos isso acontecer o nosso coração fica muito alegre pelo que Deus tem feito e aí entra a importância dos contribuintes dos provedores da obra porque se não fosse pela ajuda deles isso nada seria possível que nós estamos fazendo aqui por isso a importância de termos provedores vocês que diziam que oferta continue porque nós temos colocando em prática o amor as vidas e isso só é possível com a contribuição de vocês então nós estamos vendo através da contribuição vidas sendo beneficiadas não somente aqui no Barrocas mas em todas as pão da vida é um trabalho que arde no coração de todos nós pão da vida então vocês que são provedores continuem sendo provedores porque Deus abençoe aqueles que abençoam a casa dele e aí Legenda Adriana Zanotto Igreja Pão da Vida A Igreja do Amor Uma família para pertencer Meu Deus, que coisa linda, né? Fiquei muito feliz, muito bacana E assim, irmãos, eu estava emocionado aqui Travado Porque Bem no início de tudo Eu pedi a Deus para Me dar condições de fazer isso Eu toda vida fui muito voltado para o social Porque cresci e vi minha mãe fazer E Hoje eu vejo, hoje de manhã eu estava olhando O Instagram da nossa igreja lá de Alagoas E vi o pastor Marcos Debaixo de um viaduto Orando pelos moradores de rua Alimentando eles Eu digo, Deus Como a tua palavra é fiel e se cumpre em nossas vidas Hoje eu vejo Tantas igrejas Pão da Vida espalhadas Por esse Brasil, pelo mundo E os irmãos fazendo A mesma obra que nós fazemos aqui Eu fico muito feliz Muito agradecido a Deus Eu pensava só Só na igreja que eu dirigia Eu dizia Deus, eu quero condições para fazer social aqui Para ajudar famílias carentes Aí Deus vem e faz tudo isso E eu imagino, irmãos Que a alegria do coração de Deus é muito grande De ver essa obra Aquela senhorinha Eu estou muito feliz E ela falou Eu ganhei cesta, ganhei leite E ganhei roupa Ela tinha ganhado roupa, calçado Porque ela tinha tudo Para vocês terem uma ideia A Lígia ficou maravilhada Porque ela disse Pastor, tinha mais de 600 ombreiras com roupa 600 cabides 600 cabides Sobrou roupa Sobrou calçado Sobrou leite Sobrou Quer dizer Deus, ele faz assim De uma maneira tremenda E eu vejo a pastora Ângela Tão Empenhada nessa obra Com as irmãs Eu vejo que quando ela fala Sábado agora Sábado agora A gente vai ter uma ação social dessa Na sede Então quando eu vejo ela tão empenhada Liderando essas mulheres Fazendo essa obra Eu falo para Deus Deus, como o Senhor é grande Como o Senhor é maravilhoso Eu tenho a impressão Eu acho que essa impressão é verdadeira Que todos os dizimistas e ofertantes Ficam muito felizes Porque vocês fazem isso aqui Eles nem sabem quem são vocês Mas eles sabem Que tudo isso aqui É patrocinado por oferta de amor A fazenda mandou mais de 200 litros de leite para lá Quase 300 litros de leite Sobrou leite Que foi levado para a casa do pai Para ser dado para as famílias ali perto Então eu imagino que vocês Que são dizimistas Ficam muito felizes Porque o dizimista da pão da vida Ele é um dizimista diferente, irmãos Porque quando ele amanhece O dia que ele senta na mesa Para tomar o café da manhã dele Ele já pode ter a certeza Que várias crianças Tomaram leite Comeram Porque ele, como dizimista Está ajudando tão longe Pessoas que ele não sabe nem quem é Mas Deus sabe Quantos dizimistas a gente tem aqui Que eu não sei nem quem é Oro pedindo para todos os dizimistas E Deus sabe quem é E Deus tem abençoado Quando eu vejo as pessoas dizendo Depois que eu comecei a dizimar nessa obra Pastor, pastor A minha vida transbordou Tantas pessoas que eram empregadas Que viraram empresárias Porque começaram a dizimar E Deus deu Olha a irmã O irmão Hermes Castro Está dizendo que era 270 litros de leite Ele estava Ele estava na nação Irmão Hermes Castro Que vai estar comigo na casa do pai Na linha de frente Ele e o irmão Carlos Henrique Então assim, irmãozinho A irmã A irmã O irmão Erivan A sua esposa Micheliane Aí quando eu vejo A Lígia Que veio aqui pela terceira vez Quando ela participou da obra Ela foi emocionada Hoje a obra está tão grande Pastor Essa igreja nossa É a igreja dentro de uma periferia E é uma igreja grande Ela pega de uma rua a outra E essa igreja Tem duas casas Vizinho A casa do pastor A casa do copastor Fundo com fundo Na lateral da igreja Porque na época que Jesus nos deu essa igreja Nós compramos também as casas É uma das características Da igreja pão da vida É o pastor perto Pastor Magno Pereira Está dizendo Fiquem em lágrimas Não tem preço fazer isso É verdade, pastor É verdade A gente fica muito feliz Muito grato Eu louvo a Deus pela vida De cada um de vocês Participa E vocês que são dizimistas Que são ofertantes É como se vocês estivessem aqui Vendo toda essa alegria Você imagine Quantas mulheres Voltaram felizes As irmãs aí A irmã maquiadora Estou há dois anos nessa obra Estou muito feliz A Rosana Pastor Kessa Que falou Que está há dois anos Participando com a gente A Rosana No início já Ela é tão movida Pelo desejo de servir Como a Micheliane falou De ofertar ao Senhor Ofertar ao reino de Deus O dom que o Senhor Tem dado para servir os irmãos E ela foi uma das que No início ela disse assim Pastora Eu vou começar a fazer Uns cursos de beleza Para quando tiver as ações Eu poder servir E ela começou a fazer Ela já está fazendo agora Um de trança Trança de cabelo Então ela tem prazer Em buscar Quer dizer Melhorando os conhecimentos Para servir E não era no sentido De ganhar dinheiro Era no sentido realmente Das ações sociais Até porque ela já Ela trabalhava em outra área Na época Então assim A gente vê O arder no coração De poder estar Ofertando né O seu tempo O seu serviço Os seus dons Os seus talentos Para o serviço No reino de Deus Uma das coisas Que marcou a gente Nessa ação Eu sempre gosto De trazer algum destaque Das ações sociais Porque sempre tem algo Que mexe com a gente Nessa foram duas coisas Uma foi quando A gente estava Já encerrando Uma mãezinha Com duas crianças Chegou E perguntou Se a gente estava Vendendo É um bazar É Está vendendo É E a gente foi Explicar para ela Ela vinha de longe A gente foi explicar Para ela como era E ela até perguntou Ah tem Sapatinho para o meu filho Não sei quem Começou a dar Os tamanhos Dos pezinhos Das crianças dela E uma outra Foi O esperar Pastor Para receber uma oração Esse cantinho Da oração Que a gente faz É muito importante A gente Antecipadamente Levanta As mulheres Dentro da equipe Para se consagrar Se preparar De uma forma especial Para esse cantinho De oração Porque a gente sabe Que vai vir pessoas Com todo tipo de problema Né Né E aí É A primeira pessoa Que eu perguntei Quem queria ir Para o cantinho De oração A primeira pessoa Que foi Depois o pastor Magno Me informou Que era uma pessoa Que estava passando Por um processo Terrível De depressão Né E ela ficou ali E as mulheres Foram chegando Chegando E quando A gente percebeu Elas estavam fazendo fila Um olhava para o outro E dizia assim Não, a primeira recebeu a oração Que é o mais importante Elas compreenderam Que Claro que Deus Ele envia o suprimento Mas a gente precisa Se fortalecer em Deus E o Deus Que estava ali Promovendo tudo Para ela Era esse Deus Que acalmaria o coração Que chegaria com A providência Não só naquele dia Mas em todos os dias Né Que Elas sabem Que necessitam E o desejo Nosso coração Nessa ação em especial Era focar nas mães Para que elas Tivessem um momento Para elas Porque como a irmã Rosana Falou Às vezes no dia a dia No corre-corre A pessoa não tem tempo De se cuidar De se olhar De se ver E cuida E cuida de marido E cuida de filho Cuida de casa E é tanta preocupação Não se enxerga Não se olha E quando a gente Alcança 50 mães Então a gente está Alcançando 50 famílias E aquela mãezinha Ela levou providência Para a sua casa Para os seus filhos Puderam escolher roupas Para os seus maridos Para os seus filhos Levar, né O alimento E eu quero agradecer aqui Todas as pessoas Que participaram Do alto de Páscoa Porque essas cestas básicas Nós conseguimos também Com as doações Que foram, né Entregues No alto de Páscoa Vocês lembram Que a entrada Era um quilo de alimento Não perecível A gente ainda está Terminando de formar Mais cestas Complementando tudo Que precisa Para entregar Está chegando a muitas famílias Glória a Deus por isso Então você participa Às vezes você não está lá Mas a sua mão Foi estendida E chegou lá O seu coração Foi tocada A mão estendida E vidas receberam Através da sua vida E isso é maravilhoso E eu fecho Trazendo o detalhe Que Lígia colocou O pastor Que é super importante Eu gosto muito De falar sobre isso Para incentivar você Onde você está A fazer também A obra de Deus Quando Lígia falou A primeira ação Que eu participei Foi Nova Esperança Não tinha tudo isso Realmente Sabe quando você tem O desejo de fazer Você faz com o que você tem E o Senhor Foi acrescentando Né pastor Tipo assim A gente olhar hoje Os recursos que o Senhor dá Mais pessoas que Deus levanta Mas o desejo de fazer De já ter algo E poder colocar isso À disposição do próximo Fez com que o Senhor Fosse acrescentando Então Hoje a gente não tinha um arara Hoje a gente tem mais de seis Hoje a gente não tinha cabide Pastor Quando eu lembro Que a gente não tinha cabide Nem para pendurar as roupas A gente pendurava um cordão A igreja do Barrocas Foi a primeira igreja Que a gente fez ação social Foi num quartinho Hoje o quartinho Que a gente fez ação social lá Hoje é a salinha das crianças E a gente fez só naquele quartinho Tão pequenininho Tão pequenininho E era só um cordãozinho Para pendurar as roupas A gente não tinha nem cabide Como o Lígia falou Na verdade hoje A gente nem levou tudo Então a gente tem mais de 700 Ombreiras Tem gente que fala cabide Outras pessoas conhecem por ombreiras Mas então Quando está tudo cheio A gente sabe que tem Aquela quantidade de peças Fora calçado Fora acessório Fora as outras coisas Que a gente coloca Então eu louvo a Deus Porque a gente Você tem que ir dando Um passo de fé Todas as ações É impressionante Elisanira é minha testemunha Que sempre eu ligo para ela Dizendo Elisanira Deus sempre confirma Que é isso que ele quer Que a gente faça É impressionante Como em todas as ações A gente está Tipo assim Na semana programando O que vai fazer Começa a chegar as ofertas É como Deus dizendo para nós Filha é isso que eu quero Que você faça É isso que eu quero Que vocês realizem E Deus vai mandando Por quê? Porque Deus ama esse povo Ele diz Oh Jesus É o Senhor quem quer promover Isso para essas mães Para essas famílias Porque o Senhor vai Vai mandando e vai dizendo Pronto Vai acrescentando Vai fazendo Vai né Só cumprindo Que ele vai sustentando E você também É O mantenedor dessa obra Através Do Senhor Jesus Que você ama E que ama a sua obra E você não fica feliz Em ver uma Uma pessoa que diz assim Hoje Jesus mandou tudo para mim Quando a gente foi saindo Uma irmã Disse assim Eu estou velha demais Arrumei cabelo Ganhei roupa Estou levando leite Sabe E a gente começou A chamar os irmãos Para Venham pegar Venham pegar leite Porque foi uma multiplicação Assim que a gente Não entende Impressionante Como a gente na hora Não entende A gente tenta fazer Uma matemática lá Para se basear No que a gente pode entregar No que as pessoas Podem levar E no final Acaba sobrando Deus é o Senhor mesmo Só pode ser o Senhor Porque essa matemática Não bate Mas o Senhor É tremendo e poderoso Que você se alegre Em tudo isso Porque A gente que é mãe Que é pai A gente não fica feliz Quando alguém presenteia Os nossos filhos Não é Quando trata bem Os nossos filhos Jesus fica muito feliz Quando a gente faz isso Pelos seus pequeninos É verdade É o Senhor Olhando para a gente E dizendo assim Estou muito feliz Porque você fez isso É como você dizer Eu estou agradando Meu Deus Fazendo isso Para os filhos de Deus Para os meus irmãos Que é isso Pai e mãe Fica feliz assim Imagina o nosso Deus Então Deus te abençoe Continue multiplicando A sua vida A alegria De servir ao Senhor E te recompensando Por tudo que você Tem realizado Tem feito Tem entregado ao Senhor Jesus Na sua obra Entregado aos nossos irmãos De perto e de longe Pessoas aqui Que eu não vou citar nome Para não esquecer ninguém Mas quero agradecer de coração A cada um do Brasil E fora do Brasil Que tem nos ajudado Que envia suas ofertas Que confia Na maneira que nós realizamos A obra do Senhor Na forma que nós conduzimos Com a graça de Deus E Lígia diz assim Ângela Ela é muito detalhista Ela é muito Eu sou Elisângela diz Olha Pai Jorna Você queria o que? Eu quero uma mesa Com todo de vidro Bonito Por que? Porque é o melhor Jesus quer que a gente Sirva os nossos irmãos Com o melhor Então Coloca uma enjarra Bonita aí Coloca O melhor Para nós oferecermos Para as nossas irmãs E é assim Que tem que ser É como para o Senhor Deus abençoe a cada um Outra coisa Eu Eu estava aqui Emocionado Pensando sabe o que? Pensando Das vezes Que eu saia No fusquinha do amor Mas a pastora Joa Sanete Na época A gente não era pastor E a gente saia Para rodar mensagem Então A maioria das mensagens A gente recebia Depois que rodava E a gente saia Para rodar mensagem E ganhava aquele dinheirinho E chegava em casa Ela ia fazer o cuscuz Com linguiça Para a gente voltar Para a rua Para entregar Os moradores de rua E quando a gente Ia entregar Sempre ficava faltando Sempre ficava uns Que não Acabou 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 Era E aí a gente Ficava triste Voltava às vezes Aí pedia para eles Divida com o seu Com o seu irmão Aí meu irmão Divida com ele Divida com ele E eles dividiam Eles dividiam Mas tinha uns Que não queria dividir Sabia disso? Tinha uns Que não queria dividir Por quê? Porque já era pouquinho Aí se eu der a ele Eu vou ficar sem nada E a pastora dizia Me dê um pouquinho De vida com o seu irmão Aí quando eles dividiam A gente ficava muito feliz E eu Aos domingos agora Quando a gente vai distribuir A comida Sempre sobra A gente volta Aonde eles estão Para dar A segunda Quentinha para eles Esse aqui era o fusquinho Da época que a gente Fazia mensais Era nesse fusquinho Bem pequenininho É um fusca normal Cortado à metade Eu tinha esse aí Que era o jipinho do amor Que veio depois Quando a gente cresceu mais Mas era mais o fusquinho A gente ia rodar as mensagens E desse dinheirinho Eu Pastor Mas o senhor O senhor não mostrou O senhor entregando almoço No fusquinho Não Naquele tempo Eu não mostrava Porque Eu fazia isso Com o meu dinheiro Com o dinheiro Que eu e a minha negra Ganhava Então a gente não mostrava Agora eu tenho que mostrar Eu sou obrigado A mostrar Por quê? Porque eu faço Com os dismos e ofertas Eu faço Com o amor de vocês Então eu tenho que mostrar O que estou fazendo Para vocês saberem Como é que está acontecendo Nós temos um trabalho Realizado na rua Muito forte Com os irmãos Com as irmãs Então hoje Quando eu vejo Toda a vida que a gente vai Sobra comida E quando não sobra A gente tem dinheiro Para mandar fazer Agora a gente tem A casa do pai Já funcionando A gente liga para lá Faça mais 10 Faça mais 20 Né? Está certo amor Não para deixar Vou tomar Obrigado amor Então a gente faz assim Mas foi nesse fusquinha aí Que eu e a pastora Tantas vezes Ganhamos dinheirinho Para dar de comer a eles Às vezes a gente Rodava uma mensagem Só dava para fazer Uma jantinha Para eles A gente fazia Mas voltava tão feliz Amanhecia um dia Sem dinheiro Mas com alegria Tão grande no coração E às vezes Deus mandava 8, 10 mensagens Aí era uma mensagem A gente sempre comprava Mais alguma coisa Um chocolate Alguma coisa Para dar para eles E assim Eu louvo muito a Deus Porque a igreja Pão da vida cresceu As obras aumentaram E hoje Deus nos dá a condição De fazer a obra Louvado seja O nome de Jesus Cristo Louvado seja O nome de Jesus Pela vida de todos vocês Eu tenho um testemunho aqui Que eu não posso deixar de rodar Que é o testemunho Da irmã Morena Lá de Londres Ela mandou para a gente Esse testemunho Nós vamos ouvir agora E eu vou mostrando Uma foto dela aqui Enquanto a gente Escuta o testemunho dela Meu testemunho Sobre Sobre o óleo ungido A gente tem Vários 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 Mas assim Tem alguns Que realmente Deixam a gente impactada Uma vez Eu lembro Que eu trabalho Para umas pessoas E eles compraram Um cachorro E esse cachorro Fazia xixi Na casa E ele tinha Assim Uma tosse Um gasgado Estranho Aí eu falava Para ela Falei assim Você notou Que ele não está Mais com aquele Latido estranho Engasgando Que não está Assim Toda hora Assim Era só ele Ele ver a gente Assim E se emocionar Ele mijava No chão Sujava tudo Era uma coisa Assim Meio que psicológica Parece E graças a Deus O óleo ungido É Eu acredito Que foi Né E outra bênção Que eu tenho Para contar É Um dia Eu estava Estava de moto Foi a primeira motinha Que eu comprei Aqui Ela era nova Mas ela começou A dar problema E um dia Eu estava longe De casa Eu falei E ela parou Do nada Ela parou No meio da rua Falei Meu Deus E agora Como que eu vou embora Não tem ninguém Para me ajudar Eu não posso ir empurrando Essa scooter Até em casa Eu estava muito longe E Na verdade Isso aconteceu Por duas vezes E aí eu lembrei Do óleo ungido E aí eu passei Na hora que eu liguei A motinha funcionou Na hora Cheguei em casa Tranquila Sã E salva Glória A honra e glória Do Senhor Jesus A outra Benção que eu tenho É grande Que foi o dia Que eu estava Trabalhando E por um Acidente Assim Muito ruim Muito dolorido Eu fui secar Umas roupas E o gato Da dona da casa Entrou na secadora E eu não vi Então eu fiquei Então eu fiquei Em estado de choque Em pânico Liguei Para a Adriana Karina Ela orou Comigo Foi assim Meu Deus do céu Foi É Orou bastante Comigo E depois Eu fiquei Em oração Até os Donos da casa Chegar Porque Não ia ser fácil Contar para eles Sobre a morte Do gato Que era um gato Que tinha 18 anos Que estava com eles De quando eles Ainda eram Recém casados Os filhos deles Cresceram com esses gatos Então para mim Foi uma dor Muito grande E ainda Ter como contar E aquela situação De como foi A morte do gato Então eu achei Assim Que eu seria Presa Que aqui Os animais Para eles São realmente Como uma pessoa Eu imaginava Que eu seria Presa Sei lá As piores coisas Mas eu orei E contei Para eles E por fim Eles me abraçaram Assim Foi super impactante Muito impactante Assim O abraço De carinho Que eles me deram Me consolando E Dizendo que foi Um acidente Que eles me conheci Sabia que eu Não faria aquilo Mas eu creio Que foi a mão E o poder de Deus Porque em uma situação Normal Aqui a gente Não pode nem Gritar com o cachorro Agora imagina Você Está trabalhando Os animais Estão na responsabilidade Sua E ele morrer Então assim Foi assim Um milagre De Deus Assim Muito grande As orações Chegaram Ao céu E Deus Ele me Me protegeu Com os anjos Da fúria Né Das pessoas Porque Eu me colocaria No lugar Delas E como que Seria Meu Meu bichinho Eu saí De casa Deixei vivo E chegar E estar morto Com uma pessoa Que eu confiei Né Então assim Ali foi a misericórdia Muito grande De Deus Na minha vida E assim A gente vai indo Uma coisa e outra Às vezes Né A gente sente Uma dor E a gente ora Tenha fé Passou óleo ungido Na casa Aqui A minha casa mesmo Graças a Deus A gente sempre Está passando Óleo ungido Nas portas Para pessoas ruins Não estar aproximando E pela graça De Deus Esse óleo ungido É uma benção Eu tenho Eu ainda tenho Óleo ungido Que é Foi ungido Pelas mãos Do pastor Chico Chagas E da pastora Jossanete Quando eles vieram Aqui Em Londres Então Eu agradeço Muito a Deus Pela vida De cada um Da rádio E Pelas orações E eu peço Muito que Deus Abençoe Muito vocês Que dê Muita saúde E forças Para continuar Esse ministério Que não é fácil E que vem Cada dia crescendo E que vai crescer Muito mais ainda Porque Ele vai chegar Aos quatro cantos Do mundo Para que todos Conheçam A palavra de Jesus E conheça Esse grande amor Dessa família Que é a família Pão da vida Um beijo grande No coração De cada um E eu espero Logo logo Estar aí Conhecendo Todos vocês E abraçando Amém Glória a Deus Morena Um grande abraço Morena está Ainda no hospital Ela fez Uma cirurgia Agora Muito delicada Ela já tinha Uma válvula No coração Nosso coração Tem quatro válvulas Duas que abre Duas que fecha Fecha Abre Aquele bombeando O sangue E ela já tinha Há muito tempo atrás Há mais de dez anos Feito uma cirurgia Para colocar uma válvula Só que agora Fez outra cirurgia Para tirar essa Substituir E acrescentar Mais duas Colocar Ela vai ficar Só com uma válvula Natural As três Vão ser Já foram colocadas Ela já foi cirurgiada Eu creio que as irmãs Que estão de Londres Aqui acompanhando a gente Se tiver notícia Me dê Eu sei que ela está bem Nós temos orado É uma pessoa maravilhosa Quero muito bem a ela A gente fez um batismo Na casa dela Lá em Londres Quando eu estive na Inglaterra Aí o jovem Daniel Sendo batizado Danielzinho Chegou Nós permanecemos Por mais de Quase três horas Aguardando ele Porque ele vinha de longe A mãe dele Ele quer batizar E eu fiquei lá esperando Para batizar ele Isso aí foi no quintal Da casa de Morena Morena Oliveira Lá em Londres Eles arranjaram essa piscina E nós batizamos E Holanda Morgado Fátima Ramos Batizamos muitos irmãos lá Foram batizados Lá em Londres Os irmãos da Igreja Pão da Vida De Londres Nós batizamos eles lá Foi um momento de muita alegria Essa água estava gelada Meu irmão do céu Eu nem entrei Eu falei Meu Deus Se eu entrar aí Eu travo Estava gelada demais Mas o Danielzinho Eu quero batizar E batizou aí Olha a alegria dele Daniel Um grande abraço Viu irmão Daniel O menino Olha como ele está fazendo Olha o frio Olha o que o frio fez com ele O bichinho tadinho Rapaz Mas ficou Ele ficou muito alegre Ficou muito feliz Ficou muito feliz Ele sabe A mãe dele Aí Delcia Abraçando ele Delcia Rodrigues Olha Abraçando Delcia é um amor Abraçando ele E a gente teve a alegria De batizar todos os irmãos lá Foi uma alegria Muito grande Irmãos Uma alegria Londres nesse dia Estava gelada E a mãezinha dele Que ligava Dizendo Não saia não Espere Espere que ele quer ser batizado Pelo Senhor Espere Pastor E eu esperei Porque esperando lá Não pode vir Pode vir que eu vou esperar Para a gente batizar ele Um momento marcante Da vida dele Da nossa Uma alegria muito grande E Daniel Estou com saudade de você E da sua mãe Vocês são pessoas maravilhosas Deus abençoe Meu irmão Permaneça firme na fé Permaneça firme na fé Porque Deus tem coisas grandes Para fazer na sua vida Glória a Jesus Pela vida do Daniel E ali a pastora Já estava dizendo Eles querem levar O olho ungido Está vendo Está no sinalzinho Querem levar O olho ungido As irmãs Jan Silva Estava lá com a gente Nesse dia Fátima Ramos O esposo da irmã Das irmãs Estava lá Os filhos dela Dos irmãos lá Débora Lima Deus abençoe Viu Abençoe a sua vida Eu vi muitos irmãos Dizendo aqui Dizendo aqui Que tem prazer Em ser dizimista Da pão da vida E dizima Com muito amor Nessa obra Vocês nem imaginam Irmãos O que é que a gente faz É tanta obra É tanta coisa Seus dizem um reino E tanto aqui Vamos orar Para a gente Por um pocinho Oh Deus maravilhoso Deus grande Hoje eu estou Rapaz Hoje eu acho que Eu vou passar o dia chorando Hoje Hoje eu estou Estou mole para chorar Viu Hoje eu estou Com o coração Sensível demais Hoje eu não posso Hoje se a pessoa Chegar perto de mim Viu Lígia E falar Choro Eu caio nas lágrimas Não tem dia Que a gente está assim Está mole para chorar Pronto Eu estou desse jeito Hoje Pegue seu azeite Vamos orar A palavra de Deus Hoje para a sua vida É essa palavra Mais do que abençoada De Jesus Para o seu coração Nosso socorro Está no nome Do Senhor Jesus Está no nome Do Senhor Que fez os céus E fez a terra Lembre-se Você está aqui Para ouvir essa palavra Deus É quem te sustenta E por isso Ninguém pode te derrubar Uma janela Lincar Está perguntando Pachor Eu posso fazer Uma oferta de amor Para a igreja Pode não Deve Minha amada Nós estamos precisando De mais Meu Deus É tanta coisa Tanta obra Nós estamos construindo A ala feminina Da igreja Pão da Vida E eu queria pedir a vocês Que vocês falassem Falassem da obra Sabe Falassem Mostrasse para as pessoas Olha Tem um pastor aí Que faz uma obra Para moradores de rua Uma obra grande Irmãos Eu fiquei muito triste ontem Muito triste Ontem não Hoje Já foi de madrugada Eu vi uma reportagem Sobre o pai Marcos Lá de Manaus E eu vi Que ele estava preso Eu fiquei muito triste Porque eu acompanhava O trabalho que ele fazia Ele não é pastor Ele é Um homem normal E Eu não sei Meu Deus Se é verdade Eu não sei Que hoje É tanta mentira Tanta coisa Mas eu vi o delegado Dizendo que a investigação Foi feita A pastora E eles Eles mantinham Relações com as Com as moradoras de rua Que estava interna lá E na reportagem Foi dito até Que o filho do pai Marcos Dizia para essas Mulheres Que só dava a comida Delas se elas Fizessem sexo com ele E os bens dele Foram Foram bloqueados Conta tudo Eu fiquei triste Porque Fico muito triste Irmãos Com essas coisas Me dá uma tristeza Muito grande Na alma Porque assim A gente sabe Como é difícil A luta E a pessoa Que tem uma obra Como essa Eu fico pensando Deus Quantas vezes Deus Quantas vezes Meu pai Eu trabalhei tanto Para construir Essa obra aqui A casa do pai Muita oração Muito trabalho Orei muito Nesse terreno Nesse piso Tem muitas lágrimas Minhas derramadas Aí E hoje Ela está Essa parte Toda pronta Que aí Não está esse terreno Limpo aqui do lado Essas casas A gente comprou tudo aí Deus nos deu Para a gente fazer A ala feminina Eu tenho Um sonho Talvez ele tenha começado Sonhando com Deus E depois deixou De sonhar com Deus Essas obras Irmãos Quem faz essa obra Tem que ter muito amor Para lidar Com morador de rua Para lidar com quem Usa Aqui está vendo Isso aqui Que vocês estão vendo Aqui Aqui do lado Essas casas A gente comprou Todas essas casas Aqui São três casas A gente comprou O Senhor nos deu Para a gente Fazer essa obra E esses terrenos Compramos Quinze terrenos Do lado aqui Comprado Nenhum doado A gente não tem nada doado A não ser um pedaço De terra Que a gente recebeu Agora recentemente E eu louvo a Deus Pela sua vida Aí eu vi O pai Marcos preso O filho dele preso E aquela reportagem Ele começou Tão bem na obra Foi se envolver Com política Olha Eu quero dar um conselho A você Porque nós estamos Num ano eleitoral Quero dar um conselho A você Você tem um chamado Para fazer a obra de Deus Não se envolva Com política Não se envolva Preste atenção Na palavra de Deus A palavra de Deus Diz que Quem Foi chamado Para servir a Deus Não se embaralha Com as coisas Desse mundo Você foi chamado Para servir Ele entrou na política Foi candidato a deputado Já era candidato Não se elegeu Teve só Quatro mil votos Quando eu vi ele Se candidatar Eu falei Meu Deus Aí agora Já ia escandatar Vereador Ou ver esse escândalo Lá Quer dizer Todo aquele ministério Pai resgatando vida Foi para o brejo Foi embora Acabou-se Ele não consegue Mais levantar Esse ministério Ele preso Com tanto escândalo Tanta coisa Os policiais Entraram Lá nos aposentos dele Achou Não sei quantas caixas De camisinha As coisas absurdas Então A gente na verdade Eu não sei se é verdade Tudo aquilo Eu sei que eu fiquei Muito triste Por ele Um homem que tirou Tanta gente da rua E hoje está numa situação Dessa Sabe por quê? Foi mexer com política O homem de Deus O homem que tem Um chamado de Deus Ele não pode se envolver Com política Não é por nada não Nós precisamos Dos políticos Nós temos necessidade Precisamos de homens De Deus lá também Mas é quem tem chamado Para ser aquilo Não vá se Deus Não te chamou Para ser político Não vá Você vai quebrar a cara Você vai perder Seu ministério Se Deus disse O teu ministério É cuidar de gente Fora da política É fora da política Fora da política O meu chamado O chamado O chamado da minha família Não é para mexer com isso Irmãos Eu sei que não é É para tratar de gente Mas assim A casa do pai Essas obras É assim Não é para mexer com política Eu não quero Por que eu não quero? Não Eu não quero Porque não é o meu chamado Eu sei que tem deputados Marco Feliciano Homens importantes Na política Que faz um grande trabalho Em defesa do evangelho Na Câmara Federal Nas câmaras municipais Mas é quem tem chamado Quem não tem Não vá Não vá Não se Agora faz igual Não se meta a besta Entendeu? Vamos orar Fé com seu azeite Santo Deus Eterno Pai Senhor Aqui está o azeite Em minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo E nós consagramos a ti Deus Consagramos a ti Tantos milagres Tantas maravilhas Tantas bênçãos Continua operando Deus Estende a tua mão santa E derrama o teu poder Sobre todo este azeite Deus E que todas as vezes Que ele for usado Seja para teu nome santo Ser glorificado Que todos os teus filhos E filhas Que fizerem uso Deste azeite Sejam honrados Para a glória De Deus Pai Abençoa nossos dizimistas Deus Nossos ofertantes Abençoa os que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa os que desejam Abençoar esta obra Deus Estende a tua mão santa Abençoa Deus Agora a oração de cura Que eu e a pastora Angela Vamos fazer Pai Nós temos visto Presenciados a tua glória O teu poder Manifestado em curas Milagres e maravilhas Na vida deste povo Que te ama Deus Do teu povo E nós vamos aqui agora Impor nossas mãos Porque o Senhor disse Imporão as mãos Sobre os enfermos E eles serão curados Em meu nome Tudo que pedirem Será dado Aqui está a nossa Imposição de mãos Dizendo em nome de Jesus No poder do sangue Do Cordeiro de Deus Receba agora a sua cura Receba a sua cura Seja qual for A tua enfermidade Deus Está te curando Para a glória Do nome de Deus Nosso Pai Receba a libertação Da tristeza Da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Receba Sua benção Em nome de Jesus Financeira Oh Deus Abençoa o teu povo Deus abençoa o povo Senhor Do Rio Grande do Sul Socorre aquelas vidas Levanta Deus Mais vidas Para abençoar Aquele povo Ajuda Deus O povo valente Do Rio Grande do Sul A reconstruir Senhor As suas vidas Pai E conforta Os corações Dos que perderam Vidas ali Pai A Deus A Deus Estende a tua mão santa Estão fazendo Estão fazendo a campanha Separando esse dinheiro Separando esse dinheiro Para depositar num Pix Vou mandar esse dinheiro Para o Pastor Glavis Nosso Pastor Da Igreja Pão da Vida No Rio Grande do Sul Em Cando Sul Que o Pastor Sabe Destinar esse dinheiro lá Né Mas eu vou pegar Com o Pastor Glavis O Pix deles Para vocês Ajudar direto A eles Através de lá Né É Para não ter O envolvimento Da Igreja de Mossoró Nós vamos juntar roupa Alimento E vamos entregar No aeroporto aqui O aeroporto está recebendo Até sexta-feira Às 13 horas Agora já O aeroporto de Mossoró Pronto Então você de Mossoró Você da região Pode levar alimentos Não perecíveis Roupas Colchões Travesseiros Para o aeroporto de Mossoró Aqui Pertinho da antiga rodoviária Bem de frente Antiga rodoviária Aqui na Filipe Camarão Na rua da Igreja Pão da Vida Tá bom? Muito bem amados Queridos Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas do Santo Espírito Seja com o povo de Deus Hoje e sempre Amém Em si sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Querida Valdetina Helena Beatriz Irmã Helena Jarrusso Cida Cruz Helena Jarrusso Mirele Soares Débora Lima Maria do Carmo Guilherme Soares Landa Boba Isabel Barreto Alinda Pereira Ana Paula Ana Paula Belane Beijo minha filhinha Reni da Fregona Rosilda de Abreu Eligetane Jacira Luz Omer Paiva O povo de Deus Que declara que Jesus é Lindo Um abraço carinhoso Cheio 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 Do Espírito Santo Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Não saia sem se inscrever Ajude o canal a crescer Deus abençoe Arranje mais inscritos Para este canal Fiquem na paz Vamos para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró Onde está acontecendo A campanha Crendo E vencendo Para a glória de Deus Um abraço carinhoso Muito obrigado Deus abençoe O Isaac Está dizendo assim Meu amado Isaac Da Pão da Vida De Mossoró Está dizendo Que culto abençoado Abençoado meu Deus Obrigado Isaac Um grande abraço Deus abençoe Beijo no coração É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo É tempo de vencer É tempo de amar No Espírito Santo